Algum tempo atrás, eu falei pra vocês irem até os seus pais e avós, ou tios, no WhatsApp. E convencer essas pessoas a se tornarem inscritos aqui no canal, printar as conversas e mandar. E tá na hora da gente ver o resultado no... Convertendo haters! Quando eu não tenho vinheta, é assim que eu faço. Quando eu não tenho vinheta, é assim que eu faço. Essa é a minha solução pras vinhetas. Eu fico vesgo e faço essa mesma voz, toda vez. Eu não sei por quê. Não ri! Quais que são os outros quadros que eu tenho aqui? É, apei... não, apei tem vinheta. Apei tem vinheta, palhaço! É, apei! Então, vamo ver aqui esse... esses resultados dessas conversas. Porque se tem uma coisa maravilhosa nesse mundo, é ver pai, mãe e avó falando sobre a minha pessoa. Deus, me ajude com o que eu vou ler hoje. Por favor, vamo ver o que que deu. Começando pela tia Cláudia. Oi, oi! Você gosta do Felipe Neto? Hmmmm... Por quê? Ele tem um cabelo esquisito e parece um mongoloide. Ai, que grossa! Ele é legal! Assista ele e depois você fala. Quatro minutos depois. Quem é esse bonitinho aí? É o Bruno, tia. Ele tá solteiro? Tá! Ui, ui! Me inscrevi só por causa dele. Eu ganhei uma inscrita por causa do Bruno. Eu não acredito. Descobrimos que o Bruno é sexy para tias. O Bruno encanta tias. Bruno, você tava procurando no lugar errado, Bruno. Você tem algum Tinder de tia? Não tem o Tia Inder? Nossa, foi muito ruim essa piada. Foi nada, Bruno. Porque pro seu público-alvo essa piada foi boa, porque foi pra tias. É verdade, eu tô muito emocionado. E detalhe, a foto que a tia gostou, Bruno, foi essa que a gente mais zoa aqui. Tá vendo só? Meu Deus, que tia louca! Sério, Bruno, sério. Olha, é inacreditável que uma mulher, seja ela qualquer mulher, pode ter 90 anos, pode ter 15 anos, pode pesar 250 quilos, pode pesar 60 quilos. Que ela tenha ficado interessada em você por causa dessa foto. É inaceitável esse comportamento aqui no Brasil, entendeu? É isso que tá errado na família. É isso que tá destruindo os povos por aí. Porque enquanto tem aí pessoas passando fome, tem pessoas achando isso bonito. Não sei nem o que que eu tô falando mais, eu fui longe na lógica, nem sei mais onde eu tô. Eu vou até postar outro amanhã. Ô, Deus. Bom, aproveitar agora então, já se inscreve no canal, tá? Você já aprendeu, é só descer a tela aqui embaixo, tem o botão inscrever-se e você clica nele. E aí vai fazer o ConvertendoHaters com a sua família. Faz e posta no Twitter com a hashtag ConvertendoHaters, porque a gente vai reagir aqui. Vambora, hein, eu preciso de vocês. Se cada um de vocês converter uma pessoa da família, a gente vai ter aqui, ó, 8 bilhões de inscritos. É minha meta. Chegar 8 bilhões de inscritos, eu raspo a cabeça e me jogo do último andar aqui da Netoland. No chão. Vamos pra próxima! Vó Judite. Vó, se inscreve no canal do Felipe Neto, é melhor que televisão. Quem é esse? Um youtuber, muito legal. É aquele que aparece no Silvio Santos? Não, vó. Se inscreve lá, ele quer chegar a 22 milhões de inscritos. Tá bom? Você vai vir na casa da avó pra ver o Brasil na TV? Vô sim, vó. Aliás, o Felipe Neto lançou uma música da Copa. Ah, eu vou falar pra sua mãe sobre esse menino. Olha, eu não entendi se a avó emitiu esse comentário depois de ver a música da Copa ou não. Mas olha, se vocês tão querendo converter um hater mostrando a minha música da Copa... Cês vão gerar um hater maior. Não é assim que você convence a pessoa. Tô jogando nível rádio. Não dá, mano. Isso é que nem o Marcelo Adnet chegar pra alguém e falar assim, Aê, cê quer ser meu fã? Assiste o Dentista Mascarado. Não dá, véio! É impossível! Um beijo, Adneto. Ai, senhor. Vamo pra próxima. A vó Judite. Quem que ela pensou que eu sou que aparece no Silvio Santos? Deve ser o Whindersson. O Whindersson não aparece no Silvio Santos? Quem aparece no Silvio Santos? Será que ela me confundiu com o Dudu Camargo? Mais uma vó. Oi, vó. Oi, querida. O que é que toda vó eu faço com essa voz? Até parece que toda vó é tipo uma vó senhora que fala assim. Tem uma vó que fala assim! Quem? Você tem uma vó. Tem uma vó que fala assim, Felipe! Por que você tá gritando? É do jeito que a vó fala! Que vó fala assim? As são surdas! Se inscreve no canal do Felipe Neto, por favor. Quem é esse? Eu nunca ouvi falar. Nunca. Nunca. Ele é um youtuber. Isso é um aplicativo de música? Aff, deixa, vó. Espera! Eu quero ouvir as músicas dele! Me manda uma música. Ele não é cantor! Então ele é atriz? O que foi? Tá passando mal? Meu Deus! Chama sua mãe! Vó, eu tô aqui! Ufa, que bom! Eu me identifiquei com essa conversa. É difícil você falar com uma pessoa idosa, às vezes, né? Através de um aparelho. Porque essa pessoa, ela cresceu sem ter essa referência. Quando você fala pra sua avó, assim, digitando... Aaaaah! A sua avó não vai pensar que você tá, tipo, sem paciência. Ela vai pensar que você tá tendo um ataque cardíaco. Ela não tem a referência dos jovens. Eu achei tão fofinho, velho. Eu só não entendi por que a avó pensou que eu era atriz. Mas, ó... Tem uma mensagem muito importante pra tirar desse Convertendo Hater. Qual? Ele não é cantor! Hã? Você não é cantor, Felipe. Eu não sou cantor. Então não grava outra música da Copa. Aaaaah! Entendi. Isso foi uma indireta pra eu parar de gravar música. Da Copa, de preferência. Só por causa disso eu vou fazer outra música. Da Copa? Não, da Copa não. Mas eu vou fazer outra música. Só de raiva. Só de raiva eu vou fazer outra música. Vocês vão ver só. Vocês não perdem, podem me esperar. Que eu vou botar na cara de todo mundo. Vou mostrar que eu sou um grande cantor. Tá? Vou... Cantar no Ídolos. No The Voice. Vocês tão ferrados. Agora é uma mãe. Mãe? Oi, filha. Se inscrever no Felipe Neto, por favor? Quem é ele? Tu já tá namorando? Não. Ele é um youtuber muito bom. E o que eu ganho com isso? Uma semana de faxina, que tal? É lá no YouTube quem escreve? Olha, eu acho bacana vocês oferecerem faxina. Em troca de convencimento aí dos seus pais se inscreverem aqui no canal. Sabe por quê? Porque vocês já deveriam estar ajudando a mãe na faxina. Então é só pra... Assim, é só eu mostrando pros adolescentes a fazer trabalhos braçais. Porque eu e o Lucas, a gente não fazia nada. Porque a gente teve uma avó que não deixava a gente fazer nada. Vovó Maria, eu te amo. Nossa avó, 91 aninho de idade. A coisa mais linda desse mundo. Minha mãe brigava com ela horrores. Que ela falava... Tu bota os meninos pra lavar a louça, mãe. Coloca os meninos pra arrumar a cama. E a minha avó, tadinha portuguesa, de raiz. 91 anos. Ficava toda desconcertada. Ah, que não tem que lhe 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 falar nada, não. Que eles são homens. E não tem que ficar cuidando de coisa de casa, não. Vai fazer uma lasanha hoje. Felipe sabe nem esquentar o prato de comida. Conclusão, né? Conclusão. Oi, pai. Oi, filha. Você conhece o Felipe Neto? Conheço sim. E você gosta? Não muito. Por quê? Porque ele parece viado. E você também parece. Por isso não gosto dele. Dois viados. Quê? Era pra você gostar muito de mim, pai. O dois viados se atrai. Não tem isso de que se repele. Por que eu não gosto de mim, Bruno? Só porque eu pareço viado. Qual que é o problema do parecer viado? Tem muita gente por aí que não parece viado e é viado. Se você olhasse aí um Rick Martin, passando na rua, tu ia falar viado? Se tu olhasse aí um... Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris. Do Harry Metriamado. Não parece viado. Se você olhasse aí um Paulo Gustavo... Aí não dá isso. Não tinha jeito, não. Em compensação, tem homem que parece viado, mas não é. Que é o meu caso. Pareço, tem tudo, cara, jeito, fala, tudo, mas não sou. Bruno, com essa foto aí, ó. Encanta até tia. Aí, vô, se inscreve no canal do Felipe Neto. Felipe Neto? É, o youtuber. É aquele que pinta o cabelo? Sim! Ele fez uma música pra Copa, vê lá. Eu já vi. É por essa música mesmo que eu não vou me inscrever. Mas a música é boa. Bem, boa, boa não é, né? Mas pelo menos ele tentou. Isso é bullying! Ai, velho, eu tô rindo, mas cada cá é uma lágrima. Eu quero só ver. Se o Brasil for hexa, eu vou falar que foi por causa da minha música. Eu vou fazer o Brasil inteiro acreditar que foi por causa da minha música. Vocês não perdem por esperar. Vai, Neymar! Agora vai ter gente torcendo contra o Brasil, só porque eu falei isso. E se perder? Se perder, eu vou falar que foi por causa do Galvão. A gente tem que sempre encontrar um motivo. Oi, vó. Olá. Se inscreve no canal do Felipe Neto. Quem é esse? É um homem que tem no YouTube. E você tá achando que eu sou o quê, hein? Esses povos de hoje em dia ficam o dia inteiro vendo vídeo no celular. Vai, vó. Você gosta se você vir. O que é VC? Você. Eu o quê? Nada, dona Francisca. Eu amei essa parte. O que é VC? Você. Eu o quê? Isso me lembrou uma piada. A piada é... Ela é muito boa, hein? Presta atenção, Bruno. Essa piada é excelente. Eu quero ver se vocês vão conseguir pegar. Bruno e ninguém liga, hein? Presta atenção. É muito boa. Certa vez, um homem entrou na pastelaria e disse... Opa, tudo bom? Eu sou o Djalma. Eu queria pedir, por favor, um pastel de carne e outro de queijo. De quê? Djalma. Um beijo pro Fabiano Bandeira, que foi quem me apresentou essa piada. Melhor piadista do Brasil. Eu sou pago pra aplaudir essas coisas. É... Pelo menos é pago. E o Ninguém Liga, que tá aí? Esse trabalho de servidão. Vô, se inscreve lá. O que é isso? É o canal do Felipe Neto. Ele é muito engraçado. Felipe Neto? Neto de quem? A sua mãe teve um filho chamado Felipe e não me contou? Responde, Bruna! Não, vô. Que isso? Não, é sobrenome dele só. O senhor vai se inscrever? Inscrever no quê? No canal, YouTube. Filha, os únicos canals que eu conheço são os de televisão. E os de dente. Ah, mas você não é inscrito naquele canal de pesca? Pesca? Você tá maluca, Bruna? Peixe não faz canal, não. Se inscreve lá, vô. Link pra música da Copa. Olha isso. Meu Deus! Esse cara tem problema. Ele precisa de ajuda. Esse negócio de inscrever é um botão vermelho que tá inscrito. Inscreva-se. Tudo bem. Pode ser por pena, tá? Pelo menos a música serviu pra fazer um vovô ficar inscrito. Ele se inscreveu porque achou que eu tenho problema e quis me ajudar. Inclusive, 80% dos meus inscritos são por causa disso. Eles se inscrevem por pena. Ai, aquele babaca que quer ficar com cabelo colorido de novo. Deixa eu me inscrever aqui pra ver se ele... Pô, tadinho, né? Não deve ter atenção na vida, vou escrever aqui. Tudo bem, tá? O importante é você estar inscrito aqui. Então se inscreve sim, deixa seu like nesse vídeo. E galera, sério, eu tô com a minha autoestima muito abalada. Eu vou agora tomar um banho de duas horas pra tirar toda essa energia que ficou em mim, tá? Minha música da Copa é muito boa, tá bom? Eu só queria deixar esse recado. E se você não viu minha música da Copa, eu vou botar aqui agora no final pra você ver. Porque ela merece ser espalhada. Se você já ouviu, você ouve de novo, tá? Porque é uma música linda. Acendemos a candeeia Que bota fogo no carvão Olha só que filosofia. Um beijo. Tchau! Não se preocupa que eu não vou deixar ele botar a música da Copa não, tá? Fica com quem tá concorrendo aí o express da sala online do cabelo do Frey pra vir conhecer a Natolente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.